Alô galera do YouTube, eu falo é o Romero, eu vou ensinar como verificar a vulnerabilidade da sua rede, inclusive o risco de ser o computador pelo Anacly. Eu espero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe comente e deixe seu like nos vídeos, e comente nos vídeos para saber a sua opinião, é muito importante para nós. Vamos lá para o procedimento, vamos aqui no avate, clique, vem aqui em proteção, verificação de rede, clique em verificar a rede, aí na descrição do vídeo vou deixar outro vídeo que eu fiz sobre essa minha ferramenta, e vou deixar aqui em cima, no card que eu mostrando o link do vídeo, vou deixar aqui em cima, para detectar que estou vulnerável, vou virando o Anacly, vou arrasar ele, em detalhe, deixa eu passar aqui para baixo aqui, está a carga aqui ainda, em detalhe, mostra como proceder para corrigir a falha da segurança do sistema operacional de atualização. Minus 10, minus 8, botão em 8, sete, vista e cispi. Já terminou de verificar, a pessoa pode avisar aqui, aqui embaixo, tem rede sem fio e está em segura, tem os negócios aqui em alerta com suporte para verificação do seu wi-fi do novo. Aqui tem como mostrar como você pode verificar as marcas dos seus roteadores. Embaixo mostra mais detalhes, você pode ler aqui também. Aqui mostra as marcas dos seus roteadores. Você pode verificar, aqui tem como mostrar como, antes de tentar resolver seu problema, segure-se de que resolva todos os outros problemas do seu roteador, detectando pelo Avast. Caso contrário, a seguinte correção não irá funcionar. Tem tudo aqui o detalhe que você deve proceder aí. Pode manter seu roteador seguro contra ataque também de modificação de dns. Essa ferramenta do Avast é muito útil. fácil. Vou ficando por aqui. Antes de eu terminar, se inscreva, compartilhe, comente e ative o vídeo, compartilhe, comente e deixe seu like. E visite a minha playlist e aceita os outros vídeos que eu fiz aqui. Pode assistir os outros vídeos. Falou, abraço. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui agora. Valeu, tchau. Para, para, para.